Aham, vamos cantar! Solta a voz! Já já é você! Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Vai lá! Mas não adoro pelo que ele faz Limina as pobres materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é deles Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Comigo! Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar